Não vou não, vou só ouvir Samba a gente vai se A gente vai se Isso é um papel Isso é um papel Isso vai ser um papel Isso é um papel E장 E começou Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.